A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, dá um visual tenebroso essa música Será que ela tem que ter do canto? Mulher tem, tu não acha que não? Eita, mas também acaba do nada, né? Eu tô do nada, filho Então, mas também morre É, o pai? Eita Cozy Que é da festa, viu? Soca, yeah, yeah Toca Soca Olha que ela dá Eita, festa Olha, amiga, tá vendo? Eu sei tudo Bem, vou tentar eu a minha A minha A primeira vez que aparece já Ai, não me deu nada A minha também tem um álbum de seis Música na pandemia Isso foi o que eu quero na pandemia Eita mulher, precisava Pra se levar a um lugar tão sombrio Uma hora dessa Acabou com a minha noite Vou ter que tomar três doses Tem uma vodka aí Eu disse que ela era burra Você disse que não sabia mais Ela é super extra, mulher É a maior aula aí Você é uma bosta Você é um cocô rastro O resto do cavalo Vai lá, vai Será que grava? Grava, amiga? Aperta aí Tá gravando Bebê tom Não arrasa em você Não vai comer não, né, amiga? Você também tá Beyoncé O copo dela tá cheio O copo dela tá cheio Por isso que ela não tá se portando com os outros Isso é seis e a música vai acabar amanhã Tu ia pro Pupu Tu quer três horas Eita Eita, você quis eu agora, viu? Oi lá, boca de tabaco Não tá preenchendo nada, hein? Claro Não tá preenchendo nada, né? Não tá preenchendo nada, né? Não tá preenchendo nada Eita É a pôr É a pôr Não tá preenchendo nada Não pode nem rir. Quer isso? Vocês estão na cabeça? É a forma dela, é a minha! Não tem nenhum ponto, pontinho. Várias coisas diferentes. Coisa só. Muda drasticamente. Tá crescendo a música pra ir pra uma coisa nova. Tá bom. A minha favorita é a primeira. A minha também. Até agora foi a que eu mais gostei também. E o último momento agora. Gostei. Gostei, já pegaram dessa. O Michael Jackson. E essa da DJ Zinho como? Uma aula de DJ Zinho. Uma aula de DJ Zinho. Já manda potagem. Gostei, né? Já gostei. Aquela também é cozy? Cozy. Eu gostei. Que delícia. Adorei. Gostei. Tá muito gostosinha. Eu acho que todo dia vai trabalhar. Essa não vai ficar feliz. Já botou na língua. Até a Lila só dança essa. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente já jogou na Vitória. Quando tinha na Vitória. Não, Deus me disse. Não sei nem como ele foi. Não, vem falar mal. Tem que falar a verdade. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu ia falar aí. É feliz que ela tá patinando. Eu fiquei pensando. Será que foi ela que lançou? Pode ter sido. Não, não vai. Só deu mais alto. Do jeito que ela ajudou a falar só. Ai, bicho. Você. Essa música é melhor até agora. Ai, eu ainda tenho que dar gosto da primeira. Mas essa aí... Ah, já temos o top 3. Mas qual tá a terceira? É, eu sou a mulher e eu sou a Coase. Coase, é verdade. A Aline Superstar não gostei muito, não. Eu também não. Superstar. Acho que a... Não, mas é porque a gente tá funcionando assim. Primeiro, né? É, estamos estranhando. Essa é pequenininha, Energy. Eu sou assim. Dois minutos. Olha. Já gostei. Uuuuh. Ai, bale! Esse é o feat, não? É, com o BIM. Só com... Olha. Dois vibes. Mais uma voz, não pode, né? Vai dançar. Tava com o técnico, tá aí. O álbum todo pra tocar, assim. Com o B. R. 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 Ó. A partir de... Do nada. Esse álbum tá assim, aí. Toda hora. Ela sobe e desce, hein? Ela sobe e desce toda hora. Então farofa boa, né? Farofa de quê? Senhora. Vegana. Tudo bem. A galinha, a galinha! A galinha... A galinha, a galinha tá... Ave Maria! Desce as peças. É a gente que acorda! Calca... Do nada! Ahh, transições! Oi! Mas é porque aí não dá pra ver Se elas não estão aí não Eita, eu fiz aqui a foto sensível Agora eu tô percebendo Eu tô só atrás de meter aqui Eita, mas essa é boa, né? Essa é toda You will break my soul You will break my soul You will break my soul And I tell everybody 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 Vai lá Vai lá I'm trying to drive Oh, wow Oh, my God Oh, my God Oh, baby, baby Oh, my God Basta meu. Todos, todos. Percebe a mulher, percebe a mente. Percebe a dor, percebe a taz. Percebe a taz. Percebe a estressa. Eu tenho um cara de peça. A gente está com medo. A gente está com medo de ver e as mãos atrás. Você não pode prestar tempo. A gente está com medo. A gente está com medo de ver. Eu não vou chamar de som, eu não sei se você sabe Vira o ponto também You won't break my soul Everybody, galera! Bora! You won't break my soul Everybody 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 Yeah Motivation 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 Everybody Everybody Oh É aquele vídeo Olha, quase, quase Muito amando Eita, vinha ruim das pés É ruim, né? Eu falei, eu falei Não é ruim, eu tô doido, é Quem foi comprar esse cabrão? Eu falei que era ruim Eu falei, eu falei Fui eu, amigo Ah, você tá pronto Não, você pode não correr eu Mas é esse aí Ó, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Minha música É minha mesmo É a boca Oh Não, não Gente, parece que tem igreja mental, né? Eu gostei já É um som Gospa, né? Vai mudar pra cá, tá aí É a boca Olha Oh Puta Aí que eu subo a perna Aí que eu subo a perna Aí que eu subo a Lara Que graça Calma É bem animada, né? É pra rebolar, rebolar aí, Lara Vai, Lara Eu gostei Gostei também É bem É a minha música É bem É a minha música É a minha música É bem É bem É a minha música É bem É bem É bem Pra você ficar assim, baixa na bunda, ó É É É a minha música E cadê a minha? Não, a minha tá com certeza É a minha música É a minha música Pronto, aí Vem a Sarah Vem a Sarah Sarah É a marangueira Vá, você vai ser Já É a mulher mulher Eu bato o que? Oh, o plástico do sofá Deixo o sofá Amigo Mas que pause, meu Deus? Isso aqui Pause? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele não é que tá na televisão Essa é lenta, é? É uma coisa mais uma vibe Vai diferenciar É uma vibe, é Exato Ai, é gostosa Toda hora Ó Ó Hã? Encosta aí, boca de filha Mara, agora você abre Viu, viu? Que não tá legal Gostou, amigo dessa? É uma vibe, né? É uma vibe, né? É uma vibe gostosa, hein? Pra você tirar uma banca Tem que cair alguém Ah Pra você namorar é tudo, viu? Sim É uma vibe, né? É uma vibe, né? Não é pra namorar É pra namorar, né? É pra dizer Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Ah Bota o plástico pra não sujar Ah Não é não, menino É isso Ah, eu adorei essa Adorei, adorei, adorei É muito gostosinha Olha Olha E ela tá cantando então Ah Essa lembra uma música antiga dela, olha Olha Bocais 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 Olha Tá bom então, casa Sete minutos A música Quatro minutos da pestalhata É É É É É É É É A maior É É É Seis minutos Calma, gato Fica Viva Essa é bem house É Tá, mané Ela tá criticando você nem ouvir Eu sou fã, meu amor Não tem nem Então Taro Come over, baby Essa é pra você sensualizar Adorei essa Meu amor, tem um minuto de música já Tua bestalhada Dez minutos Meu senhor A música da Cota passa por mim Era pra ser um elogio, eu não sei Eu acho que isso foi errada Volta pra dormir Mulher, a cruz já tem a cruz já na sua cama Adorei Eita, deu um ato Eita Eita Tá mando que? Tá mando que? Gostou Gostou Chegou, ela chegou lá Gostou Adorei essa música Nossa, tua música é tudo Vou botar na playlist de sexo essa, tá? Pode botar Vou botar Essa é pra você fazer a preliminar, tá ligado? Sensualizar pro seu boy Chupar a roladeira Chupar a roladeira Chupar É o que não dá pra amar? Você é uma mãe da minha vida Gente, é a música pra trepar, essa aí, entendeu? Ela dá pra trepar com quem você ama, né? Não, com quem não ama também Não, cara, porque você deu o amor da minha vida, será que tá emocionada? Tá emocionada, é? Essa é uma semana já é o amor da minha vida É, verdade Você esqueceu É a primeira feita É verdade, é verdade Ah, e essa aí que é com a Gracie Jones Tem o nome dela? Gracie Jones e a Dens Botou não, né? Num, 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 num Ó Nessa? Eu acho que é Ai, três e trinta, só fala, três e três Eita parece uma coisa bem... É, outra, é? Muito, vai fora Passou rápido Essa é a música que parece bem toda a música É 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 Oi Oi, amor Oi, tô É a Gracie, né? É a Lara, vem! Você conseguiu ouvir? Oi Oi Eu amei, não é? Vou vender na minha vida Eu amei, eu amei, eu amei Isso é boa, né? Pra a gente vai encontrar Ai, não é É Não, não é Não tem uma um carrui, gente Não percebeu o carro É, até agora Não tem uma ruim, fazer assim, ver o carro Não tem, não Não percebeu o surpreso, mas tá tudo Ai, não, como se tá na minha vida? Galau é outra coisa, Galau Galau é só uma vez na mesa O que tem mais galau é essa? Que é a minha mulher? Mas eu só fiz a partir do momento que a gente engola a minha boca Mas ela não tem que ficar preta aqui, né? Catarro de porra! Não faz! A partir do momento que a gente engola a minha boca Não fica preta aqui nos 10 minutos É a música da Valência Nunca vi É que boa que não desce É assim Olha essa música Ó É outra, né? É que parece a música do Drake, né? É a batida assim Ela não busca o Drake Ou seja Aquela com a Rihanna também É, Too Good É uma batida Pronto, vou mandando mensagem para o que eu precisar Viu? Eita! Quanto tempo agrada, não diga a sua garota em pouco Não vai! 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 Que daora! Olha a parte da puta! Que daora! Que daora! Cadê? Que daora! Que daora! Que do carro não sei! O tio dela que é viado! Ela tem um tio viado! Ela tem um tio viado! Tinha! Acho que ele morreu! Ô amigos! Fique não triste! Eita! 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 Essa é pra trepar! É! Essa é pra fazer o sexo saudável! É! Eu vou voltar! É! Mas calma! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Agora ela tá muito gostando! Eu vou voltar! 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 Eu vou voltar a periguação! É! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Tem, tá? O que é isso? É verdade? Olha o que vai acontecer. A cara não me lembra com isso. Eu sei que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei o que eu não sei. Ah! Delícia! É a América da Rádio. É a América da Rádio. Mas a música é muito fraca, dois mil. Agora eu estou com os figurinos. Qual? Essa aqui não gostou, não. Confesso que esperava mais essa canção. Mas a Bey arrasa sempre. Mesmo em uma melodia mediana. Coitada! Coitada! Ah, criticar musical ali, falando. Não, tem um tipo de ferro perfil pra essa tira. Não sou foda a Beyoncé, não, desde 2016. Hã? Não sou foda a Beyoncé, não, desde 2016. Fala fácil. Não gostou de limonete. Ficou incrível. Ah, tu bateu. Pois é. Ah, foder. Vou botar até um dislike aqui. Ei, aqui Beyoncé! As bolas pra você. Que que é vinha só? É o vinho branco. É você. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Que rico, amei. Eu amo você. Pode ser você? É bom? É doce, mas é bom. Ah, eu adoro. Amei, de riqueza. Bora ouvir. Ouvem daí, né? Eita, olha. Tá, quer você? Olha aí, que ela vai hablar agora, peraí. Ah, blá, blá. America, pelo amor de Deus. America has a problem. É verdade. É o Huracão 2000 mesmo. Parece, não é? Parece, não é? Parece o quê? Um Huracão 2000. É. Olha lá no comentário. Olha lá no comentário. Um deles. Ganon. O que é REC? REC, REC, REC. REC com REC? REC com R? É. REC. REC. A sala tá ali só, hein? A sala tá só revolvando. Grind. 56 minutos já. Graças. E aí? É o mesmo aqui? A bombona de propósito. Olha a Sara vindo toda, toda. Essa música tá ficando um raio, sabia? Que raio? Essa música é da Alicia. Ela fica e diz, adora. Vamos raiar. Meu pai do céu. Com sol. Amiga, a América é um problema Pura, amigas Realmente, a América não é um problema Oi, mudou já Muda do nada, não é assim É da palestra de Ballroom É outra aí Já é outra? Três Olha, essa é bem É uma palestra Vai dar uma palestra Você viu quando você mexe, mexe? Tecnico Você é clássico Três minutos É porque é velho, não é? 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 É uma palestra É uma palestra É uma palestra Ai, você, essa música Tá fazendo Ballroom com ela Ela tá em pose, ela bate no céu É uma palestra É uma palestra É uma palestra É uma palestra Olha essa palestra É uma palestra Ó Açúcar Eu gostei da tua cara, Lara! Não, essa já... Ela não viu o Tik Tok, você não viu? Você fez isso? Vem aí, irmão! Ela opinou com a música do Tik Tok! Pelo amor de Deus! Nossa, ela fez uma coisa muito louca! Ela renasceu! A mão do seu cabelo! A mão do seu cabelo! A mão do seu cabelo! Cabelo? Tá lindo, hein? É a última, gente! É a última! A última! Tá vendo que eu tô sem pressa? Não! É a cláusula! Vamos dar pra fazer palmas! Mais um, mais um, mais um! Bora, Lara! Bora, Lara! Bora, Lara! Bora, Clara! Espera aí, galera! Bira! Bira! Eeeey! A cama é de cima! Basta lá! Basta lá! Basta lá no Wesley! Agora, vamos começar o teste! É muito linda essa cabronca. E você é feia, muito feia. Gente, que tudo. Não é como ficar feio, não existe isso. Lógico, você consegue. Eu não. Mas ela é impossível. Hoje é tudo. Isabel, olha o que é prazer. É o Renascimento e ela, o álbum inteiro, ela realmente trouxe o Renascimento. O Renascimento é o quê? Ele traz um estilo antigo. Olha lá. Ele ressuscita, ele faz um estilo antigo. Olha lá. E traz como um estilo perfeito. Olha lá. No novo estilo que vai reger o mundo. Ela fez isso novamente. O Rá com o Rússio. Babas por real. Obrigado. Esse é o histórico da arte. Histórico da arte. Mas será que o Renascimento... Não, meu. Mas até agora você não fala mais nada. Era bem. Esse é a boca, porra. Eu já ia juntar uma próxima etapa, mas você não quer ouvir. Então não vai ficar. Mas faz sentido, amigo. Pode ser. Depois do Renascimento, vem o maneirismo. E aí é um babado. E depois? Tem a três. Calma aí também, né? É três atos. Não, tem três atos. Maneirismo é o quê? O maneirismo. O maneirismo. É uma coisa maneirinha. Não, não. O maneirismo. O maneirismo. O maneirismo. O maneirismo. O maneirismo. O celular. Espera aí. Espera aí. Abre as pernas. Abre as pernas. O que é isso, gente? Vem cá, mamãe. Não, não. Fecha. O copo, o copo. Não, eu tô pegando. O copo no chão. O copo. Você vai pisar nos copos. Calma. Você vai pisar, mulher. Eu tô fio. Eu ia pisar bem em um copo. Não, eu ia não. Eu ia pisar. Manteveu na peste pra sair. Ei. Se ele sempre espera dela, eu tô indo. Everybody. Ela não tomou banho. Foi trinta segundos. Claro. Foi, voltou. Everybody. Não, pra trinta segundos. Não, pra trinta segundos. Não, não. 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 Gente, vou pôr. Ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo. A gente vai precisar que a gente escutar de novo, pra ver se as crianças. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. 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 Obrigado.